Atenção, meninos e meninas, a festa hoje tem refrigerante, cerveja e uísque é por conta da casa. E melhor, a foda tá liberada, a foda tá liberada, por favor apague a luz. Atenção, solteiros e solteiras, hoje refrigerante, vodka, cerveja e uísque é tudo por conta da casa. E melhor, a foda tá liberada. A foda tá liberada, a foda tá liberada, a foda tá liberada, a foda tá liberada, a foda tá... Cadê o ritinho da chuteira? Amém.